Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente viu naquela disputinha ali na curva 1 Vamos lá, a luz vermelha está pintando aí Cacá Bueno vem trazendo o pelotão Pedro Cardoso ao lado dele Eles vêm passando aqui pela reta De Santa Cruz do Sul A luz vermelha vai apagar a partir de agora É pé para baixo É velocidade para cima Está valendo a corrida 2 da estoca E o Suzuki já vem colocando ali Praticamente a roda na grama O Cacá vem por dentro, já faz a defesa Pedro Cardoso também defende a segunda posição Olha o Matias aqui por fora Tentando a liderança Mas aí ficou ruim para ele por fora Ele vai ficar ali brigando pela terceira posição Segura o Ricardinho Tá, Ricardinho foi para a grama Faz um Pocotó, Pocotó, Pocotó Já tem Capô voando por ali Já tem Opa É o carro do Denis Navarro ou do Marcos Gomes, hein? Porta com porta Porta, espelhinho Assoalho voando Tudo que pode voar Ih, olha, fazia tempo que a gente não via a Crawl Com dois carros nas duas primeiras posições Desde os tempos de silêncio Ih, tem toque aí de novo Marcos Gomes O Diego Nunes já rodou ali Consegue voltar Aparentemente com o Sérgio Gimenez O toque do Diego Nunes E aí o carro para ali na pista Que fim da semana da Blau, hein? Exatamente Aí a galera do resgate Pelo jeito vai ter que trabalhar já ali Kaká, Pedro Cardoso, Matias Rossi Andy Racos Tchau Tchau